Música Quilômetros e meio, vire à direita na rodovia BR-116 Salve negada, taranchado o povo O carro Estamos saindo aqui de GQF Esse aqui é o primeiro vídeo da volta, né? Não filmei, não gravei nada na volta até agora Vou começar a gravar agora porque houve uma mudança na minha programação No meu planejamento de viagem Então eu vou gravar, não ia nem gravar nada, né? Mas então eu resolvi gravar, então Estive conversando aí com os amigos Sobre o estado das rodovias Parece que deu uma chuvada aí Enquanto eu estava lá no Nordeste E estragou um pouco da 116 Disse que está... Tem um trecho muito esburacado E a 381, por onde eu vim, sem chance de voltar por lá, né? Então eu decidi E... Vou ter que voltar pela 251 mesmo Em 700 metros, vire à direita na rodovia BR-116 Tem que voltar pela 251, né? E... Diz que a que está melhorzinho é a 251 Polícia Rodoviária Eu não estou muito afim de perder pneu De passar esses estresses, né? Polícia Rodoviária Eu vou acabar indo pela 251 mesmo, então... Devido a essa novidade aí, pessoal Eu vou gravar alguns vídeos, tá bom? Vire à direita na rodovia BR-116 Esse aqui é o primeiro vídeo A gente está saindo de Jequié Chegamos em Jequié Ontem sete e meia da noite E... Polícia Rodoviária Estamos prosseguindo viagem agora, tá bom? Polícia Rodoviária São 3h17 da manhã A gente vai dar uma adiantada na viagem Vamos pra voar, não Continuem na rodovia BR-116 Já tem... Cinco anos que eu não passo lá pela 251, hein, pessoal? Confesso que não tinha um plano de... Voltar por lá nem tão cedo De aparecer por lá nem tão cedo, né? Mas... Viagem é isso A gente vai... A gente vai tendo esses imprevistos E a gente vai alterando, né? É... A gente vaiar e eu não posso wifi grey, né? Nós dormimos na pousada Trevo de novo Gostei demais da pousada Trevo É isso aí pessoal Mas pra frente a gente volta Com a continuação da viagem A volta Um abraço e até mais É legal, estamos chegando em Planalto Chegando a cidade do Valdo G3 Planalto Bahia Olha aí Na hora que liguei a câmera Pração pro Vampirão Valdo GPS Cara Estamos chegando a Planalto Já são 4 horas e 29 A gente saiu de G que é Era 3 e 17 Posto de gasolina à frente Tá bom Tá em Vitória É isso aí Lombaga Lombaga Posto de gasolina à frente Papai, essa base aqui Só falta avisar Os cabos estão com o nome sujo Você está na cidade do Valdo GPS Você está na cidade do Valdo GPS Planalto Bahia Se a gente arrasta mais uma hora para frente Tinha dúvida aqui Mas paramos no lugar certo Já conhecia a pousada 7 horas, 7 horas, 7 e meia da noite Na hora de parar mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Esse é o tomar o energético As primeiras horas da manhã É complicado Faz aquele soninho As primeiras horas da manhã Poxa vida, eu ia fazer uma ultrapassagem aqui Para finalizar essa parte do vídeo Mas é aquela história, né? Não deu Chegando a cidade do Valdo GPS Planalto Bahia 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 É isso aí, viu só Mas pra frente a gente volta, tá bom? Mais uma outra passagem Bem feita nas regras E é isso aí, abraço Isso aí pessoal Já vejo as luzes de vitória No horizonte Vitória da conquista É o pau É isso aí, viu? 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 É isso aí O cara mete um LED no carro E vem com o farol alto na cara Não tá nem aí O cara recroa, ama ele Não baixa o farol não E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Contígio 21. Posto de gasolina à frente. Contígio 21, 330. O chauffé já está cortando o tapetão nessa hora, hein? Rapaziada no trecho, ex-caminhoneiros, motorista de ônibus, show de bola, profissão muito sofrida, mas é uma profissão show de bola. Contígio resiste, contígio é velho. Radar 60. Radar 60. Tem uma época que todo mundo dizia que essas empresas de ônibus ia fechar. que realmente a passagem de avião estava quase de graça. Então, não compensava vir de ônibus, né? Mas aí eles resistiram. Radar 60. No caso da Gondijo comprou a São Geraldo e foram se adaptando. Então, aí ó, a luta. Passagem de avião está caro de novo. Radar 60. E o ônibus está aí, ó, firme e forte. Radar 60. Radar 60. Radar 60. Radar 60. Vou cortar por dentro da cidade. Nessa hora não é possível ter trânsito. O cara está dirigindo igual uma velhinha de 212 anos, agora não vai para a faixa da direita. É mesmo. Ele tem um negócio de maior escaria meio do que é, né? Pessoal, o cabelo tá deixando mesmo. Pode ser móveis. Olha pra você, mas é diferente. Pode ser um pouquinho de gente em subordinho. Não vai ser feito. Mas aqui... Você coloca o cara e o cara vai ser que você percebe... Aí pessoal, bem vindos a vitória da conquista Cidadezinha bonita Cidadezinha não, cidadezona Cidadão Cidadão Cidadona Cidade grande Bonito Vitória A vista aqui de cima é top Convide com o drone aqui, fica legal Aí pessoal Vou finalizar esse vídeo aqui Essa parte do vídeo, né? Bombarda Só vou voltar a gravar agora Quando eu estiver acessando a BR251, tá? Como eu falei pra vocês, eu não ia nem filmar nada da volta Porque eu já filmei bastante coisa na ida Mas Houve essa mudança Essa alteração de rota Então eu vou aproveitar e fazer uns vídeos Faz tempo que eu não faço uns vídeos lá pela 251 Como eu já falei, não aguento mais Bombarda Bombarda Eu não aguento mais ver vídeo da 251, mas Eu vou ir por lá Então eu vou fazer uns vídeos Se o camarada quiser assistir Ótimo Muito bom Já considera se inscrever no canal Deixa um like pra fortalecer Se o cara não quiser ver o vídeo Amizade é a mesma, beleza? Bombarda E tamo junto Vou deixar rolar mais um pouquinho Aqui de Vitória Vitória da Conquista A cidade que tem um quebra-mola pra cada habitante Bombarda Aqui a gente ganha um tempinho, né? Pelo anel do contorno é um pouco mais longe Também tem alguns quebra-molas, tá? E é o quebra-mola, viu? Parece dois baianos deitados Baiano, baiano Raça muito boa Gente top Ovo bom O sol já vai raiar Como dizia minha avó A barra já tá quebrando E vamos que vamos, hein? Ué Vai ter que furar o semáforo mesmo? Lombarda É, deve estar com defeito, né? Se todo mundo tá ainda, eu vou também Sai pessoal Abraço pra vocês Na 2 segundos e a gente volta, hein? Lombarda Lombarda Salve, salve, negada Tá arranjado de volta por cá Estamos em Divisa Alegre, tá? Estamos em Divisa Alegre, Minas Gerais E já são oito Seis e cinquenta Seis horas e cinquenta Já tem três horas e pouco Que a gente tá viajando, né? De jeito que é aqui Tá bom Um pouco de trânsito carregado, né? Mas é assim mesmo 116 é isso aí, né? Lombarda Daqui a pouco a gente vai acessar o Acessar 251 Daqui pra Montes Claros Radar 60 Daqui pra Montes Claros Dá exatamente Trezentos e cinquenta e oito quilômetros Daqui pra Montes Claros E de Montes Claros Pra São Paulo Dá mais mil Acho que é mil Mil e quarenta Uma coisa assim Então a gente tem ainda Mil Mil trezentos e noventa quilômetros Pra rodar É chão Vai que fé em Deus A gente chega em São Paulo ainda hoje O carro tá fazendo uma média De dez quilômetros por litro, hein, pessoal? Dez, dez e meio É o que tem feito, tá? Na volta ele tá mais econômico Que na ida É que na ida a gente aperta um pouco mais mesmo Então o bichão bebe, né? Bebe mais, né? É o golzinho querendo passar pela... Não, querendo não Ele vai passar Aí ele vai entrar ali Vai nada Ele queria passar pela faixa adicional mesmo Aí ri também O carro tá vendo a faixa E fica aí Pangoando Ó, na faixa da esquerda Aí ninguém passou E ele vai ter que voltar Pra faixa da esquerda Porque aí ela vai ficar simples Ali de novo É, urso, hein? O cara com uma bomba de concreto ali Não sei como é que ele tá aí Ó lá Já deu chegar pra lá no orfólogo Tá, eu vou passar ele aqui tranquilo, ó Lá eu vou vacilar Em faixa contínua ou não Que a multa é muito cara Isso aí, pessoal Daqui a pouco Quando estiver acessando a dois segundos Nós voltamos, hein? Um abraço É, né, galera? Voltamos aqui Carreta, bota Pra passar todo mundo Que quiser que vá pra costa mesmo Agora não vai não Falta oito quilômetros Pro acesso a BR-2 segundo Começar a gravar logo daqui, né? Saiu Passou Passou pelo curso fazão Agora E Vamos ir caminhando Pra 251 Olha que bonito Olha o rádio só Passando por baixo E vou levantar o drone Tem que tirar uma foto Daquela luta Conversando com você Atrapalhando o cara Aqui, a da Export É, o asfalto aqui Não tá lá essas coisas, não Condulação Condulação Pendulação Revagando Estão ondulando Viu . machen Condulação undulação Tem que tirar esse espelhinho aqui pra arrumar esse barulho Não sei como ficaria que tá afogado aqui Que parou Muita gente viajando A polva aqui vai tudo pra São Paulo A EcoSport O Polo O Peugeot Tem um gol também Tudo no mesmo bolo aqui Acho que o gol ficou pra trás Olha o Toyotão lá de João Alfredo Vê de onde é a placa dele Com certeza é de Pernambuco Com certeza é placa de Pernambuco E o cara foi lá pra costa mesmo Olha Olha a impulsão da etapa Eita Eita A ave, a ave Manu, baixa aí um pouco Não, não vai, baixa Sai Pessoal, eu usei o mapa South America Praticamente na viagem toda, tá Por causa do comando de voz Não tive problema Não teve um lugarzinho ou outro Que ele Mandava o carro ir pra dentro do mato, né O desenho Perdi o desenho Perdi o traçado da rodovia Coisa muito pouca Aí ele ficava Recalculando, né Mas eu usei de boa Não achei ruim não Verifique o combustível Não achei ruim não, tá Deu pra desenrolar de boa Nossa senhora, quanto ondulação Vou chegar perto pra você ver a placa do carro Não sei se ele vai entrar lá pela 251 Está apagadinha a placa, hein Pernambuco mesmo É de Pernambuco, né Bom Jardim Mentira Mentira Olha aí, negado Aí, ó Toyotão Aí, ó Mentira Porque é da minha cidade De Bom Jardim para o mundo Essa daqui é simples, né É esticada não, hein Aí é tanque de guerra, meu filho Aí é tanque de guerra Os caras vai Se você passa do lado Eu vou ver se eu conheço o motorista Os caras viajam pro mundo Com isso aí, viu Adair 60 Adair 60 Manter uma curva Um radar E o cara tá aqui Botando pressão aqui atrás Querendo ultrapassar Na faixa contínua Na curva Descendo Perto do radar É doido Radar 60 Bom Jardim Pernambuco Bom Jardim É uma das cidades Daquelas Daquelas cidadezinhas Temporalê Ela é mais velha Acho que é mais antiga Do que Caruaru até Manda a foto Tá aqui Não, eu tirei Eu ia chegar bem certinho Mas não dá não Não, não dá pra enxergar A placa É A placa tá toda Em 700 metros Mantenha-se à direita Entre na rodovia BL 251 E mantenha-se à direita Manu, abaixa isso aí Pelo amor de Deus Cadê a farmácia Que falou a 2 km Ah Isso, hein Chegar em Salinas A gente entra Se você quiser Vamos ver se o Toyotão Vai Se o Toyotão Se o Toyotão vai Vai pra Bom Jardim Ou pra Bom Jardim Vai pra Montes Claros Ou ele vai Direto pro Rio Bahia Tá bem pouquinha gente Tá cheio de gente mesmo ali Mantenha-se à direita Entre na rodovia BL 251 E mantenha-se à direita É isso aí pessoal Chegamos no entroncamento Da 251 Com a 116 No caso 116 Com a 251 O Toyotão Vai pra Rio Bahia Eu vou por cá Mantenha-se à direita Entre na rodovia BL 251 E é isso aí Uma boa viagem Pra todos nós Entre na rodovia BL 251 Com a 251 E é isso aí Tá que tomou a 20s Obrigado.